Música Já estamos de volta meu povo e agora quero dizer o seguinte Homem foi preso no centro da cidade por porte ilegal de arma de fogo e munições, tráfico de drogas Essa história que vai contar melhor pra gente, Vitor Gouveia É isso mesmo, policiais militares estavam fazendo uma patrulha de rotina lá na rua Lobo da Almada Que fica localizada lá no centro aqui da nossa capital Eles avistaram um cidadão que foi identificado como Aldenei Costa, de 30 anos O Aldenei, ele estava saindo daqueles famosos hotéis que ficam ali nas redondezas do centro da cidade Quando o Aldenei botou o pé pra fora do hotel, ele foi pra dentro de novo porque ele avistou os policiais E quando os policiais perceberam essa atitude suspeita, eles foram fazer lá abordagem a esse cidadão Com o Aldenei foi encontrado um revólver calibre 38, 4 munições intactas e 25 gramas que possivelmente era de cocaína Os policiais não souberam dizer na hora ali da abordagem Esse cidadão foi encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia Onde foi registrado o boletim de ocorrência e agora ele está lá à disposição da justiça Volto com vocês aí no estúdio Obrigado, Vitor Eu quero aproveitar essa matéria aí e pedir aí a atenção do Coronel Bonatti Vamos intensificar essas abordagens também, essa fiscalização nesses hotéis do centro da cidade Sempre há esses vagabundos lá que vendem droga e se aproveitam para se instalar nesses hotéis Eles praticamente moram nesses hotéis, que acaba sendo um reduto deles de fuga também Então encontraram com arma, com drogas, tá? Se for fazer uma fiscalização, se for fazer as abordagens em todos esses hotéis do centro Vai sim, vai sim encontrar muitas coisas erradas Claro, tem muita gente boa hospedada lá que vem de fora, né? Que são turistas Mas tem muita gente também que usa ali aqueles hotéis para fazer esse tipo de crime Então vamos sim fazer uma intensificação, vamos fazer lá uma fiscalização nesses hotéis Junto com as outras secretarias que tem lugares lá, tem quarto nesses hotéis Segundo o Ivan, nosso diretor, que conhece bem aqueles hotéis, é submundo Tem lugares que não dá nem para você permanecer lá dentro Não sei como que o Ivan conhece esses detalhes, mas ele está falando Então ele tem esse conhecimento para passar para a gente Não sou eu que vou lá, não Então eu quero destacar aqui também o seguinte, aqui ó Rocam, meu amigo Rocam, meu amigo Costa aqui, frisa aqui Frisa aqui Tem que respeitar isso aqui Eles são carinhosos São carinhosos? São Mas são os ursinhos carinhosos Quando encontram esses tipos de vagabundo Eles tratam como merecem Exatamente, tratam como merecem Chicão, tu já viu esses meninos aqui tratando? Esses vagabundos, Chicão? Já viu, Chicão? Não, não viu Chicão está para cá, eu estou chamando aqui Tem uma ligação? Pois não, meu amigo Estou lhe ouvindo, bom dia Alô? Bom dia Oi amiga, bom dia Diga Bom dia É uma denúncia que eu quero fazer da Cidade Nova Nossa Senhora de Perpétuo Socorro Estou lhe ouvindo, pode falar É Um dos pessoal que fumam Uns vagabundos que fumam aqui Perto aqui Na rua Rua Senador Raimundo Parente A gente queria que a polícia viesse aqui Sabe o nome de algum deles, apelidos? Não Eles moram tudo atrás da Que é chamado Castanheiro 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 Entendi Quais os horários que eles ficam por aí? Você poderia me informar? É o dia inteiro? A noite inteira? É É o dia, a noite É criança lá É tudo lá A polícia raseia aqui Mas Não adianta nada Então se a polícia chegar lá Não chegar avisando Que está chegando Com a sirene ligada Eles vão pegar lá em flagrante? Todos eles? Vão Muito obrigado Muito obrigado pela sua participação Tem mais alguma denúncia? Tem algo mais para falar sobre essa? Então não tem, né? Muito obrigado pela sua participação Luiz É... Tem situações, Luiz Que nós temos sim Que destacar aqui a polícia Eu tenho um amigo policial Que ele mandou falar pra mim Mandou uma mensagem pra mim Pô, Vodito Tem que maneirar com a polícia Mas, meu amigo Quando eu falo de polícia vagabunda São os que são presos Pra isso eu tenho que elogiar Os bons policiais Aqui, como sempre digo Nós não temos rabo preso com ninguém Policial vagabundo Nós vamos mostrar aqui E quando o policial faz o belo trabalho dele Nós também mostramos Então não tem dessa Se houver denúncia aqui Contra a polícia Nós vamos denunciar Sempre Sempre Não temos receio de ninguém Nós respeitamos Todos os cidadãos de bem Pode ser Seja quem for De qual área for De que religião for De que profissão for Mas se for bandido Vamos estar denunciando sim Luiz Mais um caso aí O cara veio reclamar pra mim Porque eu não posso falar De polícia bandida Paciência Meu amigo Isso não pode acontecer não, meu amigo Quem Quem cometer algo ruim Vai aparecer na tela do Namira Se os cinegrafistas Que estão sorrindo aqui Quando foram falar Da Lobo da Almarda Né Tava tudo sorrindo aqui Né Não, fulano Falou do ciclano Falou do ciclano Não, tava sorrindo É porque você conhece também Se tiver cinegrafista aqui Metido com isso também A gente vai mostrar aqui Entendeu Vai ter um efeito aqui Rachando a câmera aqui Porque aqui Ninguém perdoa ninguém não Ninguém perdoa ninguém não Né, Chicão Perdoa não, varão Perdoa não Tá metido com coisa errada Vai aparecer na tela do Namira Mas esses camaradas aqui eu conheço São tudo sangue bom São tudo de Deus São varão de guerra Olha só, minha gente Eu vou pra cá Pro Chicão Porque a tela aqui do Do Thiago Tá muito baixa Menos de 13 anos Foi executado com um tiro na cabeça Em terreno baldio Na zona centro-oeste da capital Ele teria sido aí Trazido até o local Para ser morto Minha gente Mistério aí, né Sabe quem vai mostrar isso aqui pra gente? Também não sei não Coloca na mira Nesta rua escura Foi o local escolhido Pelos criminosos Para executar um rapaz Até o momento não identificado O crime foi por volta Das 10h30 da noite Desta terça-feira Moradores aqui da rua Clara Cordeiro No bairro Dom Pedro Ouviram um disparo De arma de fogo Só que eles não tiveram Coragem de olhar A princípio Em seguida Ouviram o barulho De um carro Saindo aqui pela rua Só depois É que eles foram observar Dentro dessa área de mata E foi lá Que encontraram O corpo da vítima A princípio As informações que nós temos É que a vítima Estava em um carro E em determinado momento Ela sai desse carro Correndo Pede por socorro E uma pessoa Que também estava nesse carro Efetou um disparo De arma de fogo Que atinge a cabeça da vítima Levando a óbito Com a vítima Os policiais encontraram Esta mochila Dentro estava um caderno Com o nome Davi Matos Batista Aparentemente O jovem saia da aula Quando foi levado Pelos assassinos O corpo dele Foi encaminhado Ao Instituto Médico Legal Onde aguarda Reconhecimento De familiares Felizmente Minha gente Eu não posso Dizer que foi uma cesta de contas Que o camarada Fazia coisa errada Entendeu? Porque a polícia A polícia ainda está Investigando isso aí O camarada estava na aula Pelo menos estudante Nós sabemos que ele era Né? Agora tem uma nota aí Minha diretora A vítima foi identificada Como Davi Matos Batista De 13 anos Minha gente A polícia ainda trabalha Para saber a real motivação Do assassinato Minha gente Eu me sinto mal Falando sobre a situação Porque era menor de idade 13 anos Minha gente Imagina O camarada tem 13 anos Tem uma vida inteira Pela frente Né? Talvez a expectativa Dos pais No filho Seja muito grande Seja que Que ele possa se tornar Um profissional De destaque Que possa se tornar Uma pessoa importante Na sociedade Entendeu? E de repente Acontece isso Né? Mas olha Eu quero deixar Uma coisa pra você Aí de casa Nós vamos acompanhar Esse caso Entendeu? Nós vamos Acompanhar esse caso Aí Pra que a gente Possa estar passando A real motivação Enquanto a polícia Continuar investigando Nós também Vamos estar repassando Aqui informações Novas pra vocês Que estão aí de casa Pra que realmente A gente descubra Esse caso aí Porque é uma coisa Que realmente Não tem explicação Né? Qual é a situação? Esses camaradas Pegaram o rapaz De 13 anos de idade Levaram até o local Para que ele fosse Executado ali É por isso que eu Reposto pra você Pai Você mãe Saiba o que Que está acontecendo Com seu filho Com quem ele está andando Né? Como é que está A rotina do seu filho Invista tempo Numa sociedade Em que tempo É escasso Numa sociedade Que todo mundo Quer se preocupar Só consigo mesmo Numa sociedade Em que a situação É só É só celular É só TV É só tablet Vai conversar Com seu filho Invista tempo Nas suas crianças Nos seus filhos Que são a coisa mais Que é a coisa mais rara E mais pura É um presente Que você ganha Entendeu? Os camaradas aqui Tudo Tudo tem filho Sabe como é que é a situação 10h48 Meu povo Através de um cumprimento De mandado de prisão preventiva Mulher é presa Por ter participado De furto qualificado Minha gente Mulherada ganhando destaque Até na criminalidade Gabriela Moreno É isso mesmo Toda vez que essa moça Recebia liberdade Provisória Ela dava um jeito De mudar de endereço Para que a polícia Não encontrasse ela Mas dessa vez Não teve jeito A polícia conseguiu localizá-la Ela estava no bairro Parque Riachuelo E foi presa Teve prisão preventiva Dessa vez Tainá Neves De 23 anos Segundo a polícia Ela realizava Vários furtos Qualificados Em grandes estabelecimentos Da capital E lojas De shoppings Ela foi encaminhada Para a delegacia Dessa vez Ela foi presa E vai responder Na justiça Rapaz Joga a foto da Tainá Que não é aquela Tainá do filme não Não é aquela Tainá do filme não Aquela lá sabe trabalhar Essa daqui não sabe não Minha gente Ô Tainá Ô minha amiga Trabalhar né Minha filha Vamos estudar né Vamos fazer isso não Com a nossa família Vamos fazer não Vamos fazer não Tá bonitinha rapaz Vai trabalhar minha amiga Entendeu Vai lá na Lobo da Almada Investe num negócio aí Já tão sorrindo aqui ó Já tão sorrindo aqui ó Já tão sorrindo Se negra vira pra cá Valdir Já tão sorrindo aqui ó Porque eu falei Que é pra ela investir Pra mulher trabalhar né Vai lá pra Lobo da Almada Abre um negócio né É isso Agora quer roubar E traz estabelecimento aí É contigo aí Valdir Mas o caso dela é o que Foi prisão Foi flagrante Foi mandado de prisão Pra onde ela vai Pra onde Não Com o mandado de prisão Pra onde ela vai Vai pro CDP Vai Já caiu Então eu quero música Eu quero música Eu quero música meu amigo Porque é muita boa notícia Uma coisa lera Não é Não é Com a câmera solta Então me sai daqui Vem 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 Vai Vai Você acompanha Você acompanha Vagabunda Não pode chamar de vagabunda Ela pode Pode chamar de vagabunda Não pode Não pode Desculpa aí Vocês que ouviram esse nome aí Devolve que não pode Eu não posso falar isso aí Então eu quero dizer o seguinte Baixou Pra penitenciária É porque teve ordem judicial Teve mandado E se teve mandado A polícia foi lá e cumpriu Então é essa polícia Que nós elogiamos E eu Valdir já começou A denunciar vagabunda Agora eu quero perguntar Pro doutor Rodrigo Lá de Manacapuru O Edmar Continua espalhando droga No município Doutor Em todos os bairros De Manacapuru Quando eu vi Acabei de ver Aquela criança morta aqui No mínimo Tem relacionamento Com o tráfico de droga No mínimo Então esses marginais Que o Valdir vai estar Sempre denunciando aqui Pra que não mostre E agora Esse pertinho aqui Que andava fugindo Mudando de endereço Vários tipos de endereço A casa dela caiu agora A casa caiu Ihhh A casa caiu Depois de 3, 4, 5 CPS já cancelados Aí Mostramos uma prisão Então agora vamos Pra outra notícia Outro break Eu vim pra cá Só pra chamar o break Então meu amigo Vai entrar os comerciais E já já nós voltamos Os mais Inus E Inus 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 Obrigado.